Olá a todos, bem-vindos ao curso para iniciantes em Linux. Meu nome é Walter Mariano e eu estarei orientando vocês. Acredito que a maior dificuldade para quem inicia no Linux é entender como as coisas funcionam. Para aqueles que já instalaram o Fedora e agora querem começar a usar de forma produtiva o desktop, eu vou ensinar nesta aula como instalar programas básicos e otimizar distribuições para o seu dia-a-dia. Vou falar um pouquinho aí do Iume. O Iume é uma ferramenta utilizada para gerenciar a instalação e remoção de softwares em distribuições Linux. Em poucas palavras, o Iume procura um determinado software buscando nos repositórios e se ele encontrar, ele instala satisfazendo dependências de arquivos. Às vezes o software precisa de algum arquivo para ser executado, ele satisfaz essa dependência automaticamente. O Iume trabalha com repositórios que são locais na internet ou são como se fossem caixas de softwares na internet disponíveis ou mesmo em mídias locais que possuem pacotes de software. E na internet, se houver alguma atualização do software instalado, as alterações nele é feita automaticamente quando você utiliza o Iume. Para instalar programas com Iume, você terá que utilizar o terminal. Mas eu vou ensinar aqui uma ferramenta, vou mostrar aqui uma ferramenta em modo gráfico chamado Iume Max que permite o uso do Iume sem ter que usar os comandos no terminal. Isso é ótimo para quem está iniciando agora. Também vou falar do Easy Life Que é um conjunto de scripts que permite ao usuário do Fedora a instalação de aplicativos, codecs e a habilitação de algumas funcionalidades aí como a maior parte, comum para a maior parte dos usuários. Vou falar um pouquinho do ambiente de trabalho aí e mostrar alguns softwares que é comum aí no dia a dia. Vou logar aqui na minha máquina lembrando que a gente já fez uma aula aí de instalação do Fedora. O Fedora, assim como outros sistemas operacionais ele permite, ele já tem uma ferramenta que busca na internet hoje tudo é baseado em cima da internet então quando você se conecta ele procura atualizações do sistema normalmente ele ocorre automático depois que você inicia ele a primeira vez ele vai aparecer atualizações automáticas atualizações disponíveis atualizações de segurança disponíveis talvez a gente ainda veja aqui no decorrer do do curso aqui bom, a primeira coisa que eu tenho para mostrar é sobre o Ion aqui, nossa área de trabalho do Fedora vocês veem que ela é bem limpa se eu quiser começar a utilizar eu venho em atividades clico aqui do lado esquerdo eu tenho alguns ícones que estão na barra de favoritos tá esse ambiente é o Gnome nós temos ambiente KDE também só que eu não vou demonstrar aqui eu vou demonstrar o mais comum para o pessoal não se perder aqui você cria várias áreas de trabalho caso você tenha muitas tarefas você pode estar utilizando eu vou estar mostrando aplicativos você visualiza os aplicativos aí é... por sessões, né aqui eu tenho acessibilidade eu tenho acessórios escritório separado aí direitinho sistema, né e outros aqui para mim poder encontrar rapidamente mas caso eu precise achar e não lembre em que sessão ele está eu posso digitar na caixa de pesquisa que ele vai me mostrar né eu digito uma palavra aqui ele vai me mostrar ó lá conforme eu vou digitando ele vai preenchendo os que estão próximos do que eu preciso o interessante também é que ele já está integrado ao Wikipedia e o Google né então eu posso fazer pesquisa se caso eu não encontrar nada aqui ele já me retorna uma pesquisa eu posso clicar aqui vamos dizer Fedora e clicar em Google aqui que ele já me abre o navegador padrão e me dando os resultados outra coisa interessante é que se eu quiser adicionar aí um ícone na barra de favoritos aqui é só eu clicar com o direito adicionar aos favoritos ele adiciona um ícone aqui eu posso mover, né personalizar esse ícone em algum lugar aqui e também posso remover clicando com o direito remover dos favoritos outra coisa que o pessoal iniciante tem que entender é que quando você abrir uma janela ele já vai manter essa janela ativa, né nos favoritos então vamos dizer que eu quero abrir outra janela se eu clicar com o direito ele me traz a janela que já se eu clicar normalmente com o esquerdo ele me traz a janela que já está ativa pra mim abrir uma nova janela eu tenho que clicar com o direito pedir nova janela aí ele me abre uma nova janela daquilo que eu preciso estão vendo aí essas são as funções básicas, né aqui eu tenho o calendário dele tenho a identificação do usuário, né contas online e para desligar o computador seria aqui eu clico em desligar ele me dá uma tela cancelar, reiniciar ou desligar eu vou cancelar aqui porque não vou desligar rede ele tem uma função interessante aqui o gerenciador de rede é network manager eu posso desativar e ativar a cabeada se caso eu tivesse uma placa de rede sem fio estaria aparecendo aqui e demonstrando todas as redes disponíveis na região ok volume, né esses são os ícones padrões e configuração de som bom, pra iniciar eu vou explicar o que que é o IUM vou mostrar né eu quero o terminal aqui o IUM basicamente é um software que vai instalar vai buscar em repositórios outros softwares e fazer a instalação automática só que como ele trabalha pelo terminal e para os iniciantes é um pouquinho complicado vou estar ensinando o que fazer pra colocar o IUM max que é o gerenciador gráfico simples abriu o terminal digite sul espaço menos você vai estar logando como usuário root coloque a senha de usuário root para os iniciantes entenderem quando há o cifrão aqui usuário comum cerquilho usuário root ok execute o comando IUM install um max simples hein ele vai fazer uma atualização rápida aí na internet né no caso no meu caso aqui ele está dizendo que há um outro aplicativo está retendo o uso do um max isso quer dizer que as atualizações automáticas já iniciaram vou estar buscando aqui quer ver vou fechar aqui o terminal opa ele solicita que saia né do usuário root olha lá apareceu automático tá vendo atualizações de software importante se você clicar em instalação de software instalar atualizações já aparece a janela com todas as opções que você vai ter de atualização isso é normal em qualquer sistema porque a gente necessita de atualizações periodicamente né você pode selecionar tudo e instalar né ele já vem por padrão aqui ou você pode selecionar aquelas que você quer e instalar uma por uma eu não vou fazer a instalação atualização agora do meu sistema que eu quero demonstrar na aula como demora um pouco ele disse que há 499 atualizações eu vou dar um sair aqui pra mim poder liberar o vou novamente aqui executar o comando yun install yunmax agora que eu saí lá do das atualizações automáticas notem que ele já está trabalhando ele faz uma atualização dos repositórios né pra ver o que que há de atual lá ele me informa que instalando yunmax instalando as para as dependências isso daqui informa que yunmax pra rodar ele necessita desses pacotes se você fosse fazer uma instalação manual você teria que instalar esses pacotes também na mão o yun ele permite já que você instale o software e ele mesmo instale as dependências ele pergunta se está correto ou não vou dar um sim e vou deixar ele instalar e o max é levinho aqui ele informa que é necessário uma chave né pra verificar a integridade do do software e segurança do software tá é só dar um sim e aguardar ele vai executar vai instalar quando ele terminar ele retorna a linha de comando ele baixa os pacotes faz o download e depois de feito o download ele faz a instalação feita a instalação concluído ele informa que foi instalado e as dependências vou sair agora aqui e vou procurar o software que eu quero vejam vejam só eu digitei na caixa de pesquisa e já tenho um max aqui quando eu clicar nele ele vai vai pedir a solicitar a senha de usuário root vou autenticar e ele vai fazer aquela atualização padrão né pra verificar o que tem de novo lá no no nos repositórios logo que ele abre ele demonstra softwares que precisam de atualização é a mesma coisa que aquela tela é as mesmas informações que aquela tela anterior que a gente viu de atualizações automáticas tá no caso do Yui ele não faz ele ele mostra mas ele não te informa nas atualizações automáticas ele já ele te informa que existe e você pode fazer por lá eu recomendo para os iniciantes continuarem usando atualizações automáticas por lá quando feitos feita a atualização essa lista aqui ela se atualiza e fica limpa mas o Yumex aqui ele é pra gente o que eu quero mostrar para os iniciantes é a forma que ele trabalha vamos dizer assim eu preciso procurar um software eu quero procurar o Pidgin que é um mensageiro instantâneo ele é compatível com o Messenger Gtalk e outros mensageiros aí ele me informa aqui ó tá vendo me traz algumas opções e eu vejo aqui ó que ele tem o pacote Pidkin que por sinal não está instalado eu posso clicar nele aqui e pedir a instalação aplicar por enquanto eu não vou mostrar eu só estou mostrando o funcionamento dele vamos dizer que eu preciso de um cliente FTP vamos como uma palavra FTP o que que ele vai me dar ele me deu poucas opções vamos melhorar essa pesquisa vou buscar o FileZilla o melhor vamos ver se ele me dá uma pesquisa melhor aqui ó FileZilla um gerenciador de FTP cliente na FTP eu poderia estar instalando eu clico aqui e instalo não há necessidade de eu ficar baixando pacotes aí pela internet e instalando na mão eu tenho repositórios que já me fornecem os pacotes necessários o funcionamento do IUM é mais ou menos assim quando você tiver que procurar alguma coisa de algum software para Linux aqui usando Fedora você pode utilizar o IUM IUMX tá bom agora que vocês conhecem vamos dar uma otimizada no sistema abrindo o navegador aqui eu vou buscar o Slife né que é um conjunto de scripts que eu falei permite aos usuários a instalação de aplicativos básicos aí de uso comum no dia a dia fazer uma pesquisa aqui EasyLive EasyLive vou pôr download aqui para fazer uma pesquisa já direto o primeiro o primeiro resultado aqui ó EasyLive MyProject .word ele já me dá aqui vejam o caminho aqui para fazer download né quem quiser copiar aí ele já me dá a versão aqui mais atual vou pegar nesse caso será necessário baixar um pacote mas é uma coisa bem simples não tem muita dificuldade olha lá EasyLive Fedora 17 download ele pede para guardar um pouco que ele vai fazer o download aqui ó ele já me deu a caixa de informação eu vou clicar em download vou dar um ok aqui ele fez o download para os iniciantes que vão ficar perdidos aí no gerenciador de arquivos é eu vou já dar uma explicação rápida do que que é da estrutura de diretórios do Linux vou clicar aqui arquivos né para aqueles que são iniciantes querem entender eles se perdem um pouquinho no início do uso do Linux porque não entendem onde fica o C normalmente é associado C meus documentos está muito acostumado com o outro software proprietário lá aqui o sistema de arquivos é o nosso HD ele não é ele não é mostrado como C ele é mostrado como barra abaixo de barra tem todos os arquivos aqui as pastas né vamos dizer assim eu quero ir na pasta pessoal que é equivalente aos meus documentos então ele me dá aqui tá vendo só que essa pasta pessoal que eu cliquei aqui é um link né um atalho ela se encontra dentro de barra home minha pasta linux indaiatuba vocês viram aqui ó pasta pessoal então quando você precisar procurar seus arquivos você sempre vai encontrar ele dentro de pasta pessoal o usuário comum ele tem muita restrição ao sistema de arquivos isso é uma ótima segurança do linux tá então você fica muito mais restrito ao uso de pastas é do usuário ou pastas que foram é como se diz permitidas para o uso do usuário comum nosso arquivo ele está em pasta download claro easylife dois cliques nele ele vai executar você deseja instalar sim né claro ele quando conectado a internet o pacote RPM executado dessa forma ele também faz a como se diz instalação de dependências necessárias aqui no caso ele fala que precisa de um software adicional que é esse aqui vou dar um continuar ele solicita a senha de usuário root que por sinal eu digitei errado não digitei certo ele deu alguma informação lá desculpe mas tudo bem isso daí permite a senha de usuário root permite que não fique instalando coisas né sem necessidade sem autorização do sistema mesmo do administrador é um diferencial muito grande do software proprietário do sistema operacional proprietário que a gente conhece aí no mercado que permite de qualquer forma é fácil de instalar ele não necessita de uma senha instalado o islife ele não retorna uma mensagem de instalação concluída quando é executada a partir do pacote antes que eu esqueça eu vou colocar o meu ícone do um ex aqui nos favoritos vou remover esse do tiz que eu coloquei aqui eu não vou utilizar vou fazer uma personalização aproveitando eu vou mostrar também a área de trabalho como que funciona aqui eu tenho uma pasta vamos dizer que eu queira o navegador já tenho duas telas né então para facilitar meu trabalho eu posso estar fazendo o seguinte eu posso separar por áreas eu posso pôr a janela de arquivos numa outra área automaticamente ele abre uma terceira em branco aqui se eu precisar acessar a minha pasta é só clicar na minha área isso é uma ótima organização às vezes você trabalha com muitas janelas abertas então você tem várias áreas de trabalho não somente uma olha ok se clicar aqui ele já fecha vamos pesquisar aqui o slide para a gente entender ele também solicita a senha de usuário root vai fazer uma checagem no sistema para ver o que necessita se precisar de alguma coisa já de instalação ele vai fazer ele atualiza os repositórios também repositórios como eu disse são locais na internet muitas vezes temos repositórios não oficiais que podem ser utilizados em uma outra aula a gente vai conversar sobre isso e aqui a tela do easy life onde permite que você instale várias opções aí eu aconselho o pessoal não instalar tudo prestar atenção no que vai instalar codex para execução de vídeos e música é muito bom utilizar desktop link cria um link mas eu não acho necessário ferramentas de dvd ripador temos aqui o java 32 e o 64 quando você for instalar veja qual é o formato da sua distribuição fedora se é 32 bits ou 64 k3b que é um gravador de cd dvd media players que são programas para executar vídeo música e outras funções para aqueles que tem placas nvidia aqui tem já o driver de instalação porque muitas vezes é difícil instalar os drivers da nvidia então já tem aqui uma forma bem fácil seleciona veja qual é o modelo da sua placa e seleciona temos skype também temos alguns utilitários aí como impressora virtual para gerar pdf o funcionamento é simples você seleciona ele deixa eu ver um pequeno aqui se tiver aqui ó instala plugin flash para o firefox um exemplo vou dar um ok aqui ele vai fazer a instalação automática e quando terminar ele dá uma tela que já foi concluído enquanto isso deixa eu procurar um deixa eu ver aqui eu acho que eu não tenho o pidgin não tenho vou estar mostrando aí o pidgin também como mensageiro alternativo ao messenger né enquanto se executa um programa de instalação no linux não é possível executar um segundo programa de instalação ele mantém um de cada vez como aconteceu no início da aula né a gente viu lá que o ium não rodou porque atualizações automáticas estava funcionando depois que eu fechei atualizações automáticas ele liberou que o ium trabalhasse enquanto ele faz a instalação eu vou fazer o download do chrome para o pessoal ver aí ele funcionando muita gente gosta do firefox mas também tem o chrome né aqui se você entrar na página do google ele já mostra ele nota que você não está utilizando o navegador do google então ele te dá uma opção aí aqui ele diz programa terminou na real esse programa terminou é do easy live vou minimizar aqui para gente ver para não confundir o easy live terminou ele diz o programa terminou e o flash já está instalado para o firefox vocês vocês notaram que eu minimizei minha tela do firefox né e ela sumiu eu não tenho nenhuma referência o que fazer clique em atividades ele abre as telas que estão por trás se você tirar atividades novamente ele esconde seleciona a tela aqui ele volta para frente retornando fazendo o download do chrome você seleciona sua versão no meu caso é o fedora né 32 bits vou aceitar instalar vou pedir que faça o download enquanto ele faz o download aí que vai ser rápido pelo jeito não vou manter aqui que está sendo rápido o chrome tem uma vantagem quando você instala ele ele já instala o repositório dele próprio né no i1 e você vai sempre achar as atualizações do chrome não precisa vir na na página oficial você pode fazer a atualização direto no iumax vou lá no meu arquivo aqui que já estava aberto download da mesma forma que fizemos com o easylife dois cliques no chrome ele ele pergunta se deseja instalar sim instalação de programas não é difícil o pessoal fica com muito medo de instalar softwares no linux mas não é nada difícil assim como outro software proprietário ele é muito intuitivo não tem muita dor de cabeça não no caso do chrome demora um pouco mais né ele é mais pesado aí vou fechar minha tela e ele requer muito mais dependências aí tá vendo se você tiver de acordo é claro que os iniciantes não vão entender muito mas depois de um certo tempo entendendo aí ele também mostra atualizações aqui ó do que que vai ser feito depois de um tempo de conhecimento no linux vocês vão aprender a distinguir qual é o software certo ou errado vai resolver as dependências aí como eu disse a gente não pode continuar a instalação a menos uma outra instalação a menos que a primeira tenha terminado né o linux ele vem com vários aplicativos já de trabalho aí por isso que eu sempre recomendo pegar diretamente o dvd que ele vem com muito mais opção senão você tem que ficar baixando certos aplicativos aí pela internet desculpa pelo iumex né vai fazer um carregamento de cada arquivo para instalação aqui se você olhar em gráficos nós já temos o gimp né temos um visualizador de foto visualizador de arquivos de documento né que é pdf vamos vamos em aplicativos jogos temos alguns jogos básicos aí para brincar é a relação de jogos no linux também é uma uma boa uma boa quantia aí o que o pessoal se perde é o seguinte eles querem rodar software que foi criado para trabalhar no windows eles querem rodar no linux e não é a plataforma é totalmente diferente isso não é possível se você conseguir rodar você vai conseguir rodando com o line a gente vai ver numa outra aula aí um pouco mais para frente que já é um caso um pouquinho mais avançado um intermediário mas é possível executar algumas aplicações não de forma 100% mas de uma forma legal aí utilizando o line jogos depende de muitas configurações então nem sempre trabalha bem na internet possui vários tutoriais aí para o pessoal que está querendo mexer com jogos no linux mas eu aconselho a dar uma pesquisada primeiro na lista de jogos do próprio linux que é uma lista muito interessante vamos dar mais uma olhada aqui enquanto ele vai baixando aí nas opções que ele possui em aplicativos vamos ver o que temos interessante o flash que a gente instalou aqui temos diversos programas aí braseiro também é um gravador de cd que já vem instalado no nas distribuições mais comuns aí né digitalizador que é para scanner configurações do sistema isso aqui é legal para o iniciante entender isso daqui é equivalente ao painel de controle do windows né deixar ele carregar aqui máquina máquina virtual perde um pouquinho de desempenho mas numa máquina comum máquina física o desempenho é muito superior aqui aqui está configurações do sistema então nós temos aí brilho e bloqueio da tela aqui a gente pode fazer aquelas configurações do da área de trabalho e do computador né como por exemplo em telas aqui se eu clicar eu tenho as configurações do monitor tá vendo para voltar eu clico aqui é bloqueio a proteção brilho e bloqueio a proteção né desligar a tela quando inativo por 10 minutos vou bloquear a tela depois é energia plano de fundo é o plano de fundo da sua área de trabalho ali esse aqui é legal vamos selecionar um outro plano de fundo que já tem vários aí vamos escolher um plano de fundo esse aqui quando você clicar ele já altera automaticamente aí mostrando como que vai ficar tá notem que meu plano de fundo já mudou e temos aí outras opções que os usuários devem dar uma pesquisada em detalhes você vai ser informado aqui vai ter informações algumas informações importantes do sistema por exemplo ele te fala qual que é o processador qual que é os gráficos né que estão sendo rodados o tipo de do seu sistema se é 32 ou 64 e o disco rígido aplicativos padrões você pode alterar qual vai ser o seu aplicativo padrão trabalhando então aqui depois de instalar o Chrome eu posso estar alterando apesar que ele faz automaticamente mas eu posso estar escolhendo ele como navegador web padrão e assim para os outros mídia removível é aquilo que ele faz quando você coloca uma mídia que tipo de execução que ele vai dar e gráficos ele habilita ou desabilita esses efeitos aqui tá quando desabilitar dos efeitos você perde bastante rendimento tá isso daí é interessante dar uma pesquisada bastante na máquina virtual antes de utilizar na máquina física para entender como funciona ele ainda está instalando os pacotes aqui outra coisa legal é a produtividade que o Linux tem né por exemplo se você está no software proprietário lá no sistema operacional proprietário você não tem certas ferramentas práticas de uso um exemplo é o seguinte vamos entrar em download por padrão o Linux ele já possui várias ferramentas que você nem precisa instalar você já possui entrando em download se eu selecionar dois arquivos aqui ó clicar com o direito e pedir comprimir ele vai criar um pacote já desses arquivos ele vai ter várias versões aí já algumas versões não é várias não algumas versões aí do que podendo do que pode ser usado da GZ até o ZIP que é o mais comum aí entre os sistemas operacionais simplesmente eu cliquei com o direito pediu comprimir seleciono aqui o tipo que eu quero boto o nome vamos dizer aí instalação dou um criar e ele vai automaticamente criar já o meu pacote com esses dois softwares várias ferramentas de produtividade disponíveis no Linux é só você dar uma procurada e achar aqui eu já tenho os dois vou abrir ele aqui pra ver um pacote zipado de dois arquivos estão vendo aí eu nem precisei baixar nada na internet de de software né ele já possui aí não preciso baixar compactador nem empacotador terminada a instalação do Chrome vamos dar uma olhada aqui ele não está nos meus favoritos vou digitar aqui CH ele já me mostra minhas informações clicou nele fazer o Google de navegador padrão sim ou enviar automaticamente as estatísticas e relatórios de erro isso daqui ajuda o Google a corrigir bugs que tiverem no no navegador é interessante você mandar sempre ele manda automaticamente para aqueles que são aficionados em privacidade e não querem deixem desativados pronto já temos aí nosso navegador instalado ele dá a página de login caso você tenha uma conta ou você pode ir para a sua página escolhida opa errei digitei errado já temos aí navegador funcionando eu já estou trabalhando aí no linux já estou com várias coisas funcionando de início é isso que eu vou mostrar para vocês como funciona a instalação de pacotes né a busca de pacotes via repositório e na próxima aula eu vou estar ensinando algumas ferramentas aí mostrando algumas ferramentas de trabalho vou desligar aqui vou estar mostrando algumas ferramentas de trabalho como mensageiros programas de e-mail e outras coisas aí ok até a próxima a próxima a próxima